Eita, é uma metralha dos baile, só modelão E aí DJ Bro Bravo, tá bravão? Qual que é a fita? Fica bravo não, pô Fala como é que tá aí dentro da favela Fala como é que tá o movimento na favela Tem muita novinha jogando no chão perereca Tem muita novinha jogando no chão perereca Poga no no chão, pioga no no chão perereca Poga no no chão, pioga no no chão perereca Aí novinha, aí novinha, primeiramente Poga a bunda descarada, fenta no pau de quebrada Rica no pau de quebrada Senta no pau de quebrada Rica no pau de quebrada Roga a bunda descarada Senta no pau de quebrada Rica no pau de quebrada Senta no pau de quebrada Rica no pau de quebrada Eita É o metralha dos baile Sou modelão E aí DJ bro bravo Tá bravão? Qual que é a fita? Fica bravo não, pô Fala como é que tá Aí dentro da favela Fala como é que tá o movimento Na favela Tem muita novinha Jogando no chão perereca Tem muita novinha Jogando no chão perereca Jogando no chão perereca Jogando no chão perereca Jogando no chão perereca Primeiramente Tem cara pega Oi, senta na bega Oi, oi, oi Kika na bega Oi, senta na bega Kika na bega Oi, oi Kika na bega Oi, senta na bega Kika na bega Roga a bunda descarada Senta no pau de quebrada Kika no pau de quebrada Senta no pau de quebrada Kika no pau de quebrada Roga a bunda descarada Senta no pau de quebrada Senta no pau de quebrada Que cara o pau de quebrada